Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje como vocês viram na thumbnail também no título, a gente vai trazer então como foram as melhores batalhas da Fórmula Drift Japan última etapa e também como foi os momentos finais aí para o Fausto, o brasileiro que representa a gente lá na principal categoria que tem no Japão, a Fórmula Drift Japan. O Fausto assim como o Mike não conseguiu se classificar, a gente acompanhou na transmissão por conta de dois pontinhos o Fausto ficou fora do Top 32, esses dois pontinhos fizeram muita diferença e a gente vai acompanhar nesse vídeo então as batalhas, a briga pelo título, as melhores batalhas né, mas principalmente as brigas pelo título, alguns conteúdos, enfim ali e também as batalhas que tinham diferença, que impactavam no resultado final do Fausto para que ele ficasse então como vocês já viram aí no título ou no thumbnail, enfim né. Em décimo primeiro lugar aí no geral da Fórmula Drift Japan nesse ano de 2023. Então vamos dar uma olhada nas batalhas e aí no final dar uma olhadinha em como ficou aí o Top 11 né, do campeonato até o Fausto, que é o que mais importa para a gente, dar uma analisada também em as possibilidades, de como seria se o Fausto tivesse classificado, já criando algumas esperanças para o ano de 2024. Lembrando, não foi tão simples assim em 2023 para o Fausto conseguir correr também, teve que ele mesmo tirar dinheiro, muito dinheiro do bolso aí, então os patrocínios não estão tão simples assim, gurizada, a gente continua torcendo e mandando energia positiva para que ele continue tendo pelo menos a possibilidade de estar competindo. Mas ainda, como no ano passado, é uma incógnita, como vai ser 2024, a gente pode acompanhar tudo isso é claro nas redes sociais do Fausto, tanto no Instagram quanto no YouTube, mas é claro que a gente tem grandes expectativas de que o Fausto estará lá representando a gente. E também tem as expectativas de Mike Nakamura vai subir da FDJ2 para a categoria principal, teremos dois brasileiros representando o nosso país lá no Japão, assim como temos nos Estados Unidos, seria bem bacana de acompanhar, mas tudo isso por enquanto é só a gente especulando aqui, criando um pouquinho de emoção aí, um pouquinho de esperança para vocês que acompanham. Mas enfim, sem mais delongas, já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal para fortalecer o crescimento e bora para o vídeo. Bom, para a nossa sorte, o site do TFD demora um pouco para atualizar, então a gente tem aqui como estava a competição antes de finalizar essa última etapa. O Fausto estava em sétimo com 223 pontos, ele tinha uma boa proximidade do sexto, Rokuto Matsuyama, e talvez os dois estavam um pouquinho distantes, uns 30 pontinhos do Udai Sobagiri. Ou seja, o Udai teria que cair meio cedo e não foi o que aconteceu. Então estava bem difícil para ele entrar no top 5, que foi o que eu cantei aqui. Era possível sim, ele ter entrado até ser campeão, mas ele dependia que esses aqui tivessem resultados muito ruins, né? E não era o caso, né? A gente sabe que não foi o caso também da etapa para quem acompanhou. Só que a gente pensando em subir, acabou que a gente caiu. O Fausto não se classificou, então a gente travou nos 223 pontos, ele vai ganhar um ponto de participação aqui, mesmo não se classificando. 224 pontos, o Fausto fica pelo menos em sétimo. E aí a gente vai acompanhar agora, porque por exemplo, o Kangushi só de se classificar, ele somou 16 pontos mais 1. Então o Kangushi tinha 209, por causa da qualificação, acho que até mais, né? Porque ele se classificou não tão mal a qualificação no Japão, como vocês podem ver. O top 1 pega 7 pontos, então são vários pontos distribuídos ali, né? Não sei se o Kangushi pegou só 1 ponto, se pegou 3 pontos, se pegou 2 pontos. Eu acredito que tinha sido 2 pontos por onde ele se classificou, acho que ele se classificou até em sétimo, um negócio assim. Era para ser até mais, né? Mas vamos dar uma penalizada no nosso querido Gushi, né? E ele ficaria assim com 226 pontos, né? Só de classificar, né? Tendo 2 pontinhos para ele de qualificar mais o 16. Então o Fausto já caiu, só do Gushi classificando que o Fausto já começou as batalhas no top 8. E aí daqui para frente a gente tinha que zicar esses caras aqui. Ibino e Suenaga não poderiam passar do top 32. Madmike não poderia chegar no top 8, isso para derrubar a gente, né? Já que nossos pontos estão travados. O Kusaba não poderia passar do top 8. Mesma coisa do Madmike aqui, ó. Não poderia passar do top 8, né? No top 8 ele conseguiria os 48 pontinhos, é isso aí. Não poderia passar do top 8, até porque tem esses pontos de qualificação. E aí o Yamashita para frente, né? Não poderia passar, se eu não me engano, para o top 4, né? Os 64 pontinhos ali já faria grande diferença junto com a qualificação dos pilotos envolvidos. Então, o Yamashita não poderia ter chego ali no top 4. E assim serve para o Yamashita, enfim, Mingming. E todos esses aqui tinham possibilidade, né? O Fausto com 223. O máximo de pontos é 100. Vamos chutar baixo, é 100. Chutar sem qualificar, né? 101, né? Só de participação. Então, nesse quesito, Mingming tinha possibilidade sim de passar o Fausto, né? Até aqui tinha possibilidade, né? Até o Tomoto Kitanaka. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, os nossos olhos ficaram bastante focados para essa galerinha aqui. Esses eram os que a gente estava focado em dar aquelas e cada. Até o Andrew Green, né? Mas o Andrew Green não participou dessa etapa. Então, ele meio que não conta, né? Porque daí os outros teriam que ganhar a etapa. E não são os casos que tiveram tão resultados bons ou mínimos assim. Então, a gente vai dar uma olhada agora, como eu já falei, né? Até me estendi um pouco aqui. Mas para mostrar para vocês um pouco de quais eram as nossas possibilidades, né? Em que posições a gente poderia que ficar. E aí, a batalha era da Zika, né? No final de semana. A gente tentando zicar os japoneses que poderiam passar do Fausto. Bom, então a gente já vai para a primeira batalha, que é Ibino contra o Emura. O Ibino estava logo atrás do Fausto ali no campeonato. Então, ele tinha que cair aqui, né? Um dos que tinham que cair no Top 32. E aí, o Emura, que até se classificou mais ou menos, né? Uma das primeiras aparições dele no ano. Ele já tirou três rodas para fora da pista. Já zerou a chase dele. E acabou com a nossa esperança tão cedo, né? Diferente como foi no Mike. Que sim, os japoneses que precisavam aparecer para salvar a gente apareceram. Aqui com o Fausto. Totalmente contrário à situação. A gente praticamente ficou na pior posição que a gente poderia ali, assim. Botando o pé no chão, né? Tínhamos ali, ah, tinha que ganhar, chegar na final. Coisa que nunca aconteceu com aqueles caras. Então, botando mais o pé no chão, a gente podia chegar no mínimo ali a décimo segundo. E aí, o momento que o Emura zera, né? A gente vai só mostrar aqui a batalha. Porque isso aqui já é o fator decisivo dela, né? São muitas batalhas que tem. Porque eu estou trazendo os melhores. E também sobre o Fausto. Então, não são todas as batalhas que vai passar completo, tá, gurizada? Muitas eu vou trazer o momento que deu merda. E aí, explicar para vocês. E aí, para somar. Na lead, o Emura também zera. Tirando todas as nossas expectativas. E se o Fausto começou em oitavo, com o Ibino passando, já caiu para a nono. Uma das primeiras batalhas do Top 32. E vamos para a batalha, né? Essa aqui é desempate, tá? Já teve a primeira. Teve um empatezinho meio feio ali. A batalha foi ok. Mas erros que se trouxeram para o empate. E aí, aqui, né? O Yamanaka com o Supra era um dos riscos para a gente, né? Ele estava, assim, 80 e poucos pontos atrás do Fausto. Ele precisava ir muito bem, né? Para passar o Fausto. E aí, o Matsui tira um pneuzinho já para fora. Tôchigo. Espera um pouquinho para fazer a transição. O Maui Yamanaka foi o primeiro campeão da Fórmula Deep Japan 2 da existência, né? Da história. E ele é muito bom nas chases, cara. Ele realmente consegue colocar pressão em todo mundo nas chases. É impressionante. E aí, a gente vai para a inversão, então, né? Nada de mais. Uns enrisos aqui do lead. Uns erros de momentum ali da Chase também do Yamanaka. Mas, ainda assim, boa pressão, meu amigo do céu. Ai, ai, ai. Os câmeras japonês. E bora que bora agora, então. Um lança-jones. Maui Yamanaka na liderança. Matsui na perseguição. Vai usando o frente de mão. Ai, tentando se aproximar da primeira zona externa. Faz um melhor trabalho. Yamanaka na lead aqui. Bem, o Matsui por ali presente também. A transição agora para a segunda zona externa. Os dois crescendo para a terceira caixa. Dá uma oscilada na distância ali, né? O Matsui tira um pouquinho de ângulo. Fica para trás no ritmo. E aí, com o pneu que o Yamanaka, eita, não tirou. Basicamente, né? Ele levou a vitória por aqui. E aí, a gente vai para mais uma batalha importante. Então, se o Suenaga passasse para o top 16. Lembra que eu falei? Ele não podia passar para o top 32. Suenaga derrubava o Fausto de top 9 já para top 10. E aí, a batalha. O Matsui Yama, que não é nenhum bobo. Mas, estão mais vacilados com a gente. Ele, que é atual campeão era, né? Campeão da Fórmula Drift Japan de 2022. Nessa batalha, depois de... Agora é uma batalha de empate. Teve uma bandeira vermelha que os pilotos não viram. Aí, uma bagunça a primeira passada. Na segunda, a gente já tem uns erros aí na lançada no Matsui Yama. O Suenaga fazendo perseguição. Vocês podem ver que tem um risco na pista inteira. Porque um doido quebrou o motor e sujou a pista inteira. E aí, finaliza uma passada, né? O Matsui Yama com alguns problemas na lançada. Balança bastante. Vem raso. Tira ângulo. O Suenaga consegue se adaptar mesmo assim. E aí, depois aí para frente. Acaba até corrigindo a sua lead aí, o Matsui Yama. Mas, deixa uma portinha, uma vantagem. Uma janela de oportunidade abertas aí para Suenaga. E a gente vai agora para a inversa. Lançar. Jones. Descana lançada agora o Suenaga. Já está próximo ali o Matsui Yama. Sabe que tem que colocar pressão. Meio que uma puxada de frente de mão meio estranha. Mas vem melhor para a primeira zona ali o Suenaga. Alança bastante o Matsui Yama. Transição dupla agora do outro side zone. Buscando. O muro. Faz o bom trabalho. Ambos os pilotos por ali. O Matsui Yama com um pouco a menos de ângulo. Que meio que tira um pneuzinho interno. Mas aquele eu da lead no Matsui Yama. Foi muito feio. E acabou. Tinha o Naoto. O Suenaga. Que não podia passar. O Matsui Yama já estava na nossa frente. Atual. Era o campeão de 2022. E o Suenaga estava perto da gente. Ele não podia passar do top 32. Não ele passava da gente. E aí os deuses do Drift. Olharam para nós e falaram. Vocês gastaram sua energia. No Mike. E aqui mais para conteúdo. Teve uma batalha que teve uma porrada feia aí. Na FD. O Takahashi já estava top 3. Então não tinha tanto problema. O Sasayama tinha poucos pontos para nos atrapalhar. Aqui ele já tirou o pneu. Tentou manter mesmo assim. Meio perdido na fumaça. Meio estranho. E aí o momento. Regaçou o carro. Sasayama. Regaçou o carro. Deu várias rodadas. Não tem uma câmera muito boa nesse momento. Como quebrou tudo atrás. Um pouquinho pega mesmo. Versão especial aqui no meio do episódio. Acabou projetando demais. Olha onde ele passou de outside. Ele entrou no outside zone. Na saída da outside zone. Se pá errou um pouco os cálculos. E aí aquela pancada. Forte. Na quina do muro aqui. Meio difícil de ver por causa da fumaça. Mas olha lá. Espalhou. Aí ele vai botar lá na quina. Bateu duas vezes mesmo. No muro. A pancada forte aí. Por parte do Sasayama. Mas aparentemente o piloto está bem. Foda é o preço aqui né. O custo envolvido nessa pancada. Enfim. Foi mais para trazer. Esse conteúdo aí. Inédito. Meio raro a gente ver umas pancadas assim. E essa realmente foi forte. Enfim. Bora para a próxima batalha. E essa é uma batalha que além de ser válida para posições de Fausto. Porque a Mastra estava. Com. Em décimo terceiro. Com 60. Menos de 60 pontinhos atrás do Fausto. Perto de 70 pontinhos na real. E o Kusaba. Cadê o Kusaba aqui? Ele estava mais perto ainda da gente. Que eu não tinha visto. Ele estava em décimo segundo. O Kusaba. Com 175 pontos. O Fausto com 223. O Kusaba ali. Beirando 50 e poucos pontos ali. 50 pontinhos atrás do Fausto. Com essas notas de qualifier. Fica muito difícil a gente. Em saber se vai ser suficiente para passar ou não. Porque foi o que eu falei. São 7 pontos distribuídos em uma qualificação. Para top 1 por exemplo. E que até quem só participa ganhou um ponto. Então dá para ganhar uns pontinhos legais ali. Consideráveis na qualificação. E já na batalha aqui. Yamashita contra o Kusaba. O Kusaba demonstrou dificuldades. Cortou a linha. Cai lá. Yamashita fez um bom trabalho. Aqui os cortes. O Kusaba. Forte de novo. Pouco ângulo. Correções. Adiciona o ângulo do nada. Meio oscilada aí. Uma vantagem para o Yamashita. A gente vai vendo a inversão. Lançada. A gente tira um pneu para fora ali. O Kusaba. Vem buscando a primeira zona externa. Faz um bom trabalho na primeira zona externa. Tinha vindo sendo a nossa esperança. Até que... Kusaba bate no muro. Yamashita avança. Nesse quesito aqui. Foi melhor o Kusaba ter perdido mesmo. Porque ele estava com 135 pontos. O Yamashita. Ele estava perto também. Mas ainda assim. Um pouco mais distante. Ele estava uma posição atrás do Kusaba. Mas... 20... Na real. 17 pontos. 18 pontinhos para trás do Kusaba. Então não era melhor realmente aqui. Que quem levasse a melhoria fosse o Kusaba. Porque essa diferença aí foi só de... Digamos que a diferença que a Yamashita ganhou de qualificar os 16 pontos do top 32. A gente já ignora. Entendeu? Por conta dessa posição a mais. E no fim das contas sim. Quem avança foi a Yamashita. A gente começa agora o top 16. Nessa situação falso ainda. Top 9. Bora que bora. Minua contra Ibino. Tanto faz para a gente. Minua gera P1. Ibino já tinha passado falso. Só vem para a lançada. Aqui é a batalha por briga de título. O Minua que estava brigando ali. Por mais que fosse o P1. Nessa batalha já começando. Ele tinha 9 pontos de diferença apenas. No segundo lugar. Então estava bem próximo. É uma bela liderança do Minua. Uma boa chase também por parte do Ibino. Mas o Ibino já oscila na lançada estranhamente aqui. A agressividade dele às vezes não é tão bem-vinda na pista. Olhar dos juízes. Aqui dá uma cortadinha forte. Correções aqui e ali. Enquanto o Minua fez uma voltinha clean. A gente vai então agora para a inversão para ver como é que vai ser. Ibino lead. Minua chase. Para o Minua vai valendo o campeonato. Para o Ibino só vai valendo mais posições. Lança Jones. Temos que lançar do Ibino. Talvez meio que passe um pouco de ângulo. Que faz aquela correção na relançada. Reacelerada. Vem para a transição para cima do Tantigou. Segunda parte da transição agora para a segunda zona externa. Vamos dar uma cortadinha também. A mergulhada forte para cima do Ibino. Tem que segurar nos freios. A transição final. E uma bela passada por parte dos dois. Bem agressividade. Mas foi o que eu falei. As agressividades aqui do Ibino geram correções. Veja o ajuste. Um ajuste que no carro não balançou muito. Mas no geral foi visto nas rodas. Aí rolou um side by side. Só para gerar dúvida na nossa cabecita. E mesmo que não 100% concordada. Minoa leva a vitória. Acredito que sim. Os dois foram muito bem. Mas o Ibino acabou fazendo umas correções a mais. Aqui ali. Umas balançadas das agressividades. E eu acho que no geral o Minoa mandou o melhor mesmo. Por mais que tenha tido um empate. Então o Ibino cai por aqui. Só entrou na etapa para acabar com a gente. Só para ferrar com nós. Para assumir a nossa posição. Mais firmeza, irmão. Valeu mesmo. E o Minoa avança em direção ao seu título. E vamos para uma batalha de Eric Metz contra Fred Barbosa. Mas a terceira batalha deles. Um baguncinha para lá e para cá. O Yamanaka como eu já tinha falado no início do vídeo. Boas chases. O Kohashi fazendo boas leads. Mas cagando nas chases. Aqui ele deu uma cagadinha na lead também. E aí o Yamanaka mais uma vez conseguindo fazer a perseguição. Lembrando que o Kohashi era P1 do campeonato. Estava andando bem também. Um pouco estranho nas batalhas. E finaliza a batalha. Um carro bem rápido. O Yamanaka com uma certa dificuldade. Mas ainda assim mantendo o ritmo. Alguns erros do Kohashi também. Na passada dele e da liderança. E aí na inversão. Um grande momento dessa batalha. E um grande momento ruim para Kohashi no ano. E também para a gente. Porque o Yamanaka estava na briga para tirar posições do Fausto. Se ele fosse muito longe no campeonato. Pela lançada agora para cima do muro. O Kohashi bate no muro. O Kohashi bate no muro. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa do replay. Não chegou a ver o drone. O drone passou deles. Talvez uma freada mais forte de Yamanaka. Não sei. Vamos lá agora ver a pancada. Olha lá. Ele deu uma carro lançada. E aí... PAM! Bateu no muro. Será que agora a gente vai conseguir ver? Está vendo como que se perdeu no gripe. E aí bateu no muro o Kohashi. Então sim, teve um errinho da lead. Ele deu uma segurada. Uma remake com uma relançada. Mas é aquela questão. Não justificava o Kohashi alinhar e bater no muro. Ele já estava meio de lado. Talvez tentar segurar. A gente está vendo bastante decisões indo mais ou menos nesse caminho ultimamente. Tipo sim, o lead deu uma atrapalhadinha. Mas não era o suficiente a ponto de desistir da passada. Ou de bater. Ou de rodar. Enfim. Claro que não foi proposital o que o Kohashi fez. Ninguém quer bater o seu Supra A noventinha no muro. Mas acabou que mais uma vez a decisão. Só para comentar acabou indo nesse sentido. Né, gurizada. Então acabou que no fim das contas teve a pancada. Teve 5 minutos. Não aguentou. Um foi o errinho dos dois. Enfim. O Yamanaka fez a byronzinha dele. E avançou. Como eu já falei. Ele avançar aqui era ruim para a gente. Tipo que ele estava se aproximando cada vez mais do Yuki ou Fausto. Só que o Kohashi que estava apelando o campeonato. Perde a temporada de 2023 nessa batida. Batalha que era importante para a gente também. O Ming Ming estava em 15º com 141 pontos. Ele tinha que fazer muito, né? Chegar em P2. Ganhar. Para poder derrubar o Fausto. E o Takahashi que estava em terceiro na competição. Pela briga ainda. Agora que o Kohashi caiu fora. O Takahashi já está P2, né? É, vem para transição dupla agora. O Ming Ming sofrendo para perseguir o Takahashi. Ele que é bem experiente. Já ganhou a etapa esse ano. E fuji. Finalizou a passada. Não mais para mostrar, né? O Ming Ming com muitas dificuldades de seguir. E aí na inversão. Lançadinha ok até do Ming Ming. Takahashi dá uma balançadinha. Ming Ming também. Já vem se aproximando. Vem para transição para cima do Tati Go. Vem para cima do muro agora. Os dois pilotos. Bom trabalho do Ming Ming no outro side 23. O Takahashi meio estranho até na chase. E aí finaliza a passada colando aí na porta do Ming Ming. Não é isso, né? Achei que ia ter side by side mesmo. Talvez a lançada do Ming Ming de lead tenha sido um pouco complicada, hein? Não pisou. Por enquanto ok. Muito próximas passadas mesmo. Talvez aquela lançadinha... Acho que a lançadinha aí foi o que custou para o Ming Ming. E aí o Takahashi levou a vitória. E menos um risco para a gente, né? Ainda tinha algumas pessoas que poderiam dropar a nossa posição. Mas nesse exato momento, né? O Fausto estava já em top 10. Porque Ibino e Suenaga avançaram. Então nós estávamos na décima colocação. Agora sim rezando para que ninguém passasse. Para que a gente continuasse no top 10. Mas... A gente vai então para a última que a gente separa o top 16, né? Batalha sobre o Fausto. Yamashita contra Tanaka. Tanaka cento e poucos pontos para trás do Fausto. E o senhor Yamashita... Yamashita já estava muito mais próximo. 30... Não, 30 não, desculpa. Cerca de 80 e poucos pontinhos aí. 70 pontinhos do Fausto. E a qualificação que faz diferença, né? E aí é um espanco, né? Yamashita para cima do Tanaka, né? Deu uma boa liga. O Tanaka já se perdeu lá atrás. E não conseguiu recuperar o ritmo de Yamashita. E aí a gente vai então para a inversão. Muita vantagem já na mão do Yamashita. A gente torcendo muito para o Tanaka. Mas o Tanaka já meio mamanto. E aí? Mais do que confirmado. Yamashita avança. E aqui nessa situação, né? A gente está top 16. O Yamashita avançando para o top 8. Ele ganha 48 pontinhos. O senhor Yamashita com 48 pontinhos a mais. Do que ele já tem agora. Que é os seus 157 pontos. Ele fica com 205. Mais alguns pontinhos que ele vai conseguir sim. Né? Na qualificação. Ele fica bem próximo do Fausto. Significa que. O mais longe que Yamashita poderia chegar. Para que a gente continuasse no top 10. Porque ele foi um dos últimos que sobrou, né? Deixa eu vir aqui só para mostrar para vocês rapidão. O Ibino já passou. O Senaga já passou. O Mad Mike perdeu. A gente está em décimo aqui então, né? O Gusto já tinha passado, né? Então o Fausto começou em oitavo. Caiu quando o Ibino passou. Caiu quando o Senaga passou. Estamos em décimo. O Mad Mike já caiu. Não é um problema. O Kusaba já caiu. Também não é um problema. Yamashita não caiu. E é um problema. O Masu Yama já caiu. Não é um problema. O Mingming já caiu. Não é um problema. O Yamama ainda não classificou. O Yamanaka ainda está vivo. Pode ser um problema. O Mando Grey não classificou. Então aqui os problemas eram Yamashita e Mau Yamanaka. Certo? O Yamashita então aqui vai ganhar alguns pontinhos a mais. Ele que está mais próximo do Fausto. Então quem poderia tirar a gente do top 10 era Yamashita e Mau Yamanaka. E é justamente isso que a gente vai acompanhar. Porque o Yamashita passando agora para o top 8. Ele não poderia ir além disso. Mas antes da gente falar então de Yamanaka ou Yamashita. Vamos para uma disputa de campeonato aqui já em top 8. Kanta contra Sobagiri. Top 4 contra top 5. Kanta já venda lançada. Sobagiri na perseguição. Veio os dois para a primeira zona externa. Tira pneu. Dois pneus para fora. Kanta. Transição no Tachigo. Antecipa a transição. Sobagiri se coloca em uma posição um pouco complicada. Tira um pneuzinho para fora. Por ali os dois crescendo agora para cima do muro. Sobagiri dá umas cortadinhas das agressivadas para cima do Kanta. Tira um pneu interno. A transição final. E uma batalha com muitos altos e baixos de ambos os lados da pista. Kanta aqui. Dá uma peidada. Tira pneu para fora. Se balança. E o Sobagiri não consegue segurar muito bem a transição. Aí vem agora tirando um pneuzinho. O próprio Sobagiri cagando. Dá uma cortada aqui. Se coloca em uma posição ruim. Tira pneu para dentro. Realmente bem aberta a primeira passada. Ambos os pilotos cometendo diversos erros. Vamos para a inversão. Sobagiri na lançada. Kanta perseguindo. Vem usando o frezinho de mão para botar o carro na primeira zona externa. Será que ele conseguiu calcular certo? Tira um para dois pneus. Talvez também ali o Kanta vem segurando melhor a transição como Chase. O momento agora na mergulhada para cima do muro. O Kanta não tira o pneu que o Sobagiri antes tirou. Não corta a linha que o Sobagiri cortou. Tira um pneuzinho parecido aqui. Mas ainda mantendo mais o carro na pista. E a transição. O Kanta dá uma pequena espalha delas. Mas no geral. Duas leads muito similares. Muito boas. Mas com erro na lançada. Tirando o pneu. Vamos ver se ele tirou dois pneus. Só um aqui. O Sobagiri. Hum. Tirou só um. Será que o Kanta também tirou só um? Estava tão impressão de que tinha tirado dois. Dá uma olhada no side by side. As leads muito parecidas. Está vendo? O Kanta tirou mais. Só que aí o Sobagiri se abananou aqui. Tirou o pneu aqui. As leads por enquanto parecidas. Aqui o Sobagiri corta uma coisa que não precisava. Tira o pneu para fora. E aí a transição no final meio parecida também. Então assim. As duas leads muito similares. O erro do Kanta na lead foi maior do que o erro do Sobagiri na lead. Certo? Só que os erros da Chase e do Sobagiri foram muito maiores. E aí fica a dúvida de essa transição aqui. Foi mais por conta do próprio Sobagiri ou por conta do Kanta? Né? Dá para às vezes passar um paninho ali. Mas e essa tirada de pneu? E essa cortada de linha? E a outra tirada de pneu? Então muitos mais erros cometidos pelo Sobagiri. E o Kanta leva a vitória. Uma das batalhas que é raro. Mas que a Chase definiu. Que os pesos da Chase definiram mais do que os erros da lead. Que no caso a diferença foi um pneu a mais que o Kanta tirou em relação ao Sobagiri. Mas se a gente for contar isso. O Kanta não tirou nenhum pneu na Chase. E o Sobagiri tirou um pneu na Chase. Dá para ver que no overall quem errou mais mesmo foi o Sobagiri. E assim acabou a temporada de 2023 para Kodai Sobagiri. E Kanta caminhando em direção à conquista do seu título. Mas ele ainda tinha à sua frente Minoa e Takahashi. E depois do Minoa quase perder para o Yamao Yamanaka. Porque daí começou a chover né. Depois. Teve quatro batalhas. Essa é a quarta batalha. Mais um episódio de Eric Mertz e Fred Barbosa. E aí então a decisão né. Essa aqui é mais para decidir mesmo né. Teve a chuva e tudo mais. E aí. Os dois vinham vindo. Câmera lenta. Coisa chata. Só que na entrada do muro. Tanto na Chase quanto na lead. Mau Yamanaka. Zera. Rodando. Então aqui é o momento da Chase. Ele roda. E aqui é o momento da lead. Ele roda. Aqui ele está. Aprocando essa outra zona 3. E aqui é onde o Mau Yamanaka fez o erro. Minoa. Minoa. E aí no fim das contas o Minoa avança né. Direto. E o Mau Yamanaka que eu tinha dito que era um dos perigos para a gente. Deixa de ser. Porque o Mau Yamanaka no caso dele. Ele teria que chegar em segundo lugar. Para poder tirar o nosso sonho aí de manter esse no top 10. Não foi o caso. E aqui. Além do Minoa. Continuar na briga pela competição. Yamanaka não atrapalhou os brasileiros. Então. Continuamos em décimo. Bora para a próxima batalha. E aí a batalha em que estava tudo nas mãos deles. Uma batalha de equipe. Yamashita contra Takahashi. Takahashi na liderança. Em terceiro lugar disputando o campeonato. Já era P2 nessa situação. Yamashita. Nessa situação. Ele era. O décimo terceiro. E se ele passasse dessa batalha como eu já falei. E ir além do top 8. Ele tirava o falso do top 10. E vocês já viram o que aconteceu na lançada né. O Takahashi deu aquela cagada feia a lançada. E aí Yamashita tentando se recuperar. Um pouco do seco e do molhado. As oscilações e alterações da pista. Uma nojeira que fique molhado. E aí finalizou a passada né. Então aqui o momento né. Esse é o momento né. Então o Takahashi por onde a gente lançou meio forte. Aí ele foi esperando 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 o carro. Até que na hora que ele acelerou o carro. Perdeu o ângulo. Perdeu a traseira. E acabou que bateu no líder né. O líder acabou batendo. Porque o carro cresceu para trás digamos assim né. Quando ele perde ângulo ele cresce para trás. Aí o líder acabou batendo nele. Mas por culpa dele. Muita hesitação. Esperando muito. A gente lançou muito forte o carro. Ia passar do ponto se ele acelerasse. Esperou, esperou, esperou. Para ver se o carro gripava. Para daí continuar. E aí ele atrapalhou muito. O Yamashita aqui bateu nele. E aí sem gripe ficou onde ficou né. Na chuva é assim. Então aqui muita responsabilidade do Takahashi. Nessa batida. Eles que eram colega de equipes. Aqui do jeito que já estava se desenhando né. A situação. O Takahashi perdia o campeonato. E o Fausto cairia do top 10. E até o Takahashi tentou pedir 10 minutos por causa da pancada. Mas foi julgado que na realidade a culpa da batida foi dele. E ele não ganhou os 10 minutos. Teve que gastar os seus próprios 5. E aí a gente vai então né. Para a inversão daqui 5 dias. E na inversão né. Yamashita que já foi acho que 2 ou 3 vezes campeão da Flamengo de Japão. E o Takahashi na perseguição. Vem na lançadinha. Vem buscando agora a primeira zona externa. Yamashita já vem no ritmo melhor. Não balança. Não perde velocidade. Portanto o Takahashi vai ficando para trás aos poucos. Yamashita vai despachando ainda por cima. Vem conseguindo fazer sua lead. O Takahashi não consegue perseguir. Passa perto do muro. Que nessa situação de jogo estava ruim de fazer. Então Yamashita com uma lead válida. Uma chase meio complicado Takahashi. Uma lead zerada Takahashi. Takahashi perde o campeonato. É desclassificado. É tirado pelo seu próprio colega de equipe. E como eu falei. Nessa situação. Se o Yamashita avançasse. Mas se tivesse um empate. Uma pequena esperança para a gente. Fausto cai do top 10. Para top 11. E eu vou mostrar para vocês os cálculos depois. Mas a média ficou. Um, dois pontinhos aí. De diferença do Yamashita. Que ficou no top 10. Da Flamma Deep de 2023. E a gente vai então. Numa semifinal. Primeira semifinal. Que é o Vampira contra Yamashita. Essa na real é a segunda semifinal. Mas tudo bem. Vem balançada. Buscando o limite da pista aí. O Keo fazendo um bom trabalho. Na chuva. Yamashita aí. Tiozão das antigas. Também me mostrando que sabe. Fazer drift na chuva. Vem colocando uma boa proximidade. Para cima do Vampira. Densão do Totigo. Vem para a segunda zona externa agora. Ah, mergulhada para cima do muro. Vampira dá uma cortadinha de leve. Yamashita vem dar uma lampida. Para cima do muro. Vem com a traseira flexível. E aí a transição final. O Vampira dá um espacito para cima do Yamashita. E finaliza a sua passada. Bataram aqui só pelo conteúdo mesmo, né? Yamashita que acabou com o sonho do colega de equipe dele. Que estava ali torcendo para ele mesmo assim. Vem agora na liderança. Enquanto o Vampira, vocês já viram esse padrezinho. Vem igual um doido atrás. Tira o pneu para fora o Vampira. Yamashita vem no lançadinho mais tranquilo. Os dois buscando a primeira zona externa. De alguma forma também carregando a velocidade aí para o carro. Faz um bom trabalho Yamashita. Mas o Vampira já está colado. Transição do Totigo. Vem para o outside do zoninho número 2. A mergulhada para cima do muro. Que ela está fazendo um belíssimo trabalho na agressividade. Tá, uma tirada estranha agora no final. Yamashita finaliza. Passada. Ali foi o maior erro do Yamashita. Na lead principalmente. E eu acho que pode ser um dos fatores decisivos sim da batalha. A lançada dos dois foi muito parecida. Que passou mais perto do muro o Vampira como lead. Mas essa pequena alinhada ali. Perdida de ângulo. No final pode ter custado carrega para o Yamashita. E aí o Vampira levou a vitória. O Vampira que não tinha problema nenhum com pontuação. Ele competiu pouco esse ano. Então não tinha tanto perigo para a gente. E o Yamashita que já tinha acabado com o nosso sonho. Porque ele chegando na semifinal. Ele já tinha nos colocado na 11ª colocação. Da temporada geral. Bora então agora para a próxima batalha. Que era a briga de título. E bora. Canta na liderança Minoa na perseguição. Briga do título. O atual P2 e o P1 no campeonato. P2 é o Canta. P1 é o Minoa. Já lançado o Minoa meio que se embasbaca. O Canta vem fazendo um bom trabalho. Ele que é a cria da Team Orange. Vem buscando a primeira zona externa. Transição para cima do Tantico. Minoa vem vindo bem também. A transição para a segunda zona externa. Era um bom encaixe por parte do Minoa. Para cima da porta do bolso. O Canta. Mas que lambida que o Canta faz ali para cima do muro. Deu uma batidinha na parte do Tantico. Mas não abusou tanto quanto o Yamashita antes. Foi realmente uma lambidinha ali por parte do Canta. Uma ótima lead considerando as condições da pista. Realmente muito bom. Dos dois né. Uma bela perseguição também por parte do Minoa. E a gente vem agora então para a lançada. Minoa, Minoa lead. O Canta já consegue fazer uma lançada bem melhor do que o Minoa antes da perseguição. Buscando agora a primeira zona externa. A balançadinha que é ali o Canta. Tentando corrigir os erros do Minoa. Que está tentando brigar para pegar a primeira zona. Antecipado por a transição do Canta. Mas consegue fazer ainda assim. Vendo a mergulhada agora. Buscando a terceira caixa. Vem para cima do muro ambos os pilotos. Comparado ao Canta. Passa raso Minoa. Minoa. E aí a transição final. O muro. Que é uma das partes mais difíceis de fazer essa pista. Ainda mais na chuva. Com certeza vai chamar a atenção a diferença de uma lead para a outra. E aqui Minoa perde para Canta. Minoa perde para Canta. Mas Canta ainda não era campeão. Minoa mesmo perdendo tinha mais pontos do que o Canta. Final suprema decisiva. Canta contra Rovampera. Rovampera que é colega de equipe de Minoa. É quem pode salvar o campeonato do Mininão. E o Canta com suas próprias garras. Tem que conquistar o seu título. Neve lançada. Vai mergulhando, 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 mergulhando. Vem vindo bem agora. Também o Rovampera. Tirando um ângulo aqui ali. Os dois pilotos posicionando o carro para a primeira zona externa. Fazem um bom trabalho. O Canta vem buscando no limite. Entra pouco atrasado na caixa em cima da zebra. Mas faz bem. Faz a puta de gol. Vem para a segunda zona externa. Olha a proximidade que o Rovampera coloca na bota do Canta. Que mais uma vez passa lambendo no muro. Uma lead suprema. Rovampera roda por ali. E o Canta finaliza a sua lead. Uma batalha que estava sendo insana, né mano. Pelo amor de Deus, essa transição aqui do Rovampera, velho. Olha isso. Mais uma vez uma lambidolas do Canta também. E aí acabou que não consigo segurar muito ali na proximidade o Rovampera. E aí a última passada agora só para a gente ter, só para finalizar a temporada de 2023 da Fórmula Dave Japan. Bom, Canta sendo o campeão. Afinal de contas, nessa signa passada, tanto ele quanto o Rovampera entregaram a batalha sem zeros. Na primeira passada, o Rovampera zerou a sua perseguição. Não sei, acredito que sim, mas primeira temporada, primeiro título de Fórmula Drift para o Canta. Ele que ficou em primeiro, o Minoa que ficou em segundo. E em terceiro, se eu não estou enganado, foi o Kodai Sobagiri. E bom pessoal, para trazer para vocês aqui também agora, é mais só a atualização dos pontos finais. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Eu cortei bastante, porque para mim aqui está quase 50 minutos de gravação agora. Mas é isso, essa foi a temporada de 2023 da Fórmula Drift Japan. Espero que vocês tenham curtido o rolezinho, né? A gente torceu bastante para o Fausto. Não teve melhor performance, melhor resultado que poderia ter, né? Afinal de contas, não classificou no final e isso fez muita diferença. O Fausto poderia ter brigado para ficar top 5. Mas ainda assim, fica o reconhecimento para o piloto brasileiro que representa a gente na principal categoria. Já na categoria secundária, saímos campeão. Então, fazendo uma apurada rápida aqui, né? Só o Yamasta, eu adicionei os pontos de qualificação, tá? Ele ficou em sexto na Qualify e eu peguei baseado no Fausto. Porque o próprio Fausto já ficou em sexto numa qualificação. E recebeu 4 pontos de Qualify por ter ficado em sexto. Então, eu já adicionei no Yamasta esses 4 pontos, além do 64 que está ali, então, que ele ganhou. Porque aqui é o ponto inicial. Se vocês acessarem o site, pelo menos agora, talvez atualize depois, o ponto inicial dele é 157 e não 161. Então, aqui eu já atualizei colocando a nota de Qualify que ele vai ganhar. Já aqui são as notas, os pontos que ele ganharam por conta de etapa. Então, o Kanta ganhou 100 pontinhos, mas que ele já tinha 370. Minoa, 54 pontos. Por que eu vou ter 54 pontos? É 64 pontos, porque o Kanta caiu no top 4, né? Perdemos pelo vacilo aí, já arrumei. 3,66, ficou 4 pontinhos atrás aí. Claro que tem os pontos de qualificação, né? Vamos fazer uma diferença, porque o Kanta foi P1. Então, ele vai ganhar mais 7 pontos aqui, por exemplo, né? Já o Minoa não foi P1, foi P alguma coisa. Então, talvez vai ganhar uns... Quanto que tá? 302? Vai ganhar uns 3, 4 pontos, vai. Vai pra 306. Acaba que é 7 pontos a diferença. Mas eu não vou fazer isso com esses pontos que vai bugar o nosso cérebro. O Kohashi ganhou 32 pontos, que é no top 16. Takahashi, 341 pontos, que é no top 8 contra seu colega de equipe. Sobagiri caiu no top 8 também, se eu não me engano, contra o Kanta mesmo. O Kengushi, que caiu até meio cedo, né? A gente nem viu, acho que, a batalha dele aí, do Kengushi. Foi lá com 256 pontos em sétimo. Em sétimo, perdão. Em sétimo, o Matsuyama, que perdeu logo no top 32 pro Naoto Suenaga. Uma das nossas esperanças acabou, na real, não ajudando muito. E se o Fosso tivesse classificado, ele poderia ter subido fácil até pro top 6 aqui, porque o Matsuyama teria tido, talvez, o mesmo destino. Não sabemos. O Ibino, 228 pontos, assumindo a oitava colocação. Suenaga, 227 pontos, em nono. Yamashita, top 10 com 225. Já adicionei as nossas de qualificação, justamente pra ver como ficaria essa diferença. E eu já adicionei um ponto extra pro Fausto, só de ter participado. E aí eu falei, a diferença de ponto do Yamashita, bicampeão da Fórmula Dave Japan, top 10 desse ano, pro Fausto, é 1. A diferença dele para o top 8, que poderia ter sido a posição que a gente ficasse, vai ser mais do que 4 pontos por conta da qualificação do pessoal. Mas ainda assim, vai ficar dentro de uma margem de, vamos até chutar alto, 10 pontos. O que era basicamente falso se classificar. Ele teria, pelo menos, né, vamos somar aqui, né, 240 pontos, por exemplo. Só se classificando, ele estaria em top 8. Se ele tivesse ido pro top 16, teria empatado com o Kangushi. Se ele tivesse ido pro top 8, que já aconteceu, 272, o Fausto teria ficado em sexto. Daria pra sonhar um pouco mais no top 4? Daria, 288, mas ainda assim, não seria o suficiente, mesmo com o Kodai ainda caindo no top 8. Então, realmente, o nosso target era o top 6, acabou não rolando. Ficamos, então, em 11º. Então, pra gente trazer meio que o relatório aí atualizado pra vocês, pra vocês entenderem como foi aí o desempenho do Fausto. Em 2019, ele ficou em 59º, né, top 5, 9. Em 2020, ele ficou em 22º. Em 2021, ele ficou em 14º, que tinha sido até hoje o melhor performance do Fausto. Em 2022, ele ficou em 19º, é o Fausto. Um pontinho atrás ali do top 18, por exemplo. Dentro do top 20 ainda. E nesse ano, o Fausto, como eu já falei, né, agora termina na posição que o Mad Mike estava em 11º. Então sim, o Fausto consegue melhorar a sua performance, consegue evoluir, consegue ir crescendo na categoria. E claro que a gente espera que 2024 seja ainda melhor. Esse foi o ano que ele mexeu no motor, gastou uma grana, então deixou o carro bem mais potente também. Ficou um pouco mais independente, conseguiu o patrocínio de pneus da Ceylon. Não sei se eles vão continuar pro ano que vem, tomara que sim. Mas é uma correria brava que os pilotos precisam ter pra estar participando de tamanha competição que é a Fórmula Drift. Seja nos Estados Unidos, que a gente vai ter live essa semana ainda pra acompanhar a última etapa do Diego e do João Barion. Pra ver se a gente consegue subir um pouquinho mais na tabela, assim como aqui a torcida é pros resultados. Como também lá no Japão é difícil pra que os pilotos consigam estar competindo. E o seu apoio, a sua torcida, o seu like, o seu comentário lá nas redes sociais deles. Se eu se inscrever no canal do YouTube, quem tem, o Diego, o Barion, o Mike e o Fausto, os quatro tem. Então assim, até o Eric, né? Desculpa Eric, mas o Eric também tem, que são os que estão competindo nas Fórmulas Drifts. Então cara, faça seu papel, siga os pilotos, deixe seu like, mente nas postagens, apoie os pilotos, mande mensagem positiva que isso faz diferença sim. Principalmente pras marcas olharem e ver que tem interação, tem gente torcendo, tem pessoas engajadas com aqueles pilotos. Primeira desagulizada. Então, esse foi o vídeo, melhores batalhas e resumo de como foi a decisão do campeonato Fórmula Drift Japão 2023. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas pra trazer toda essa análise pra vocês, trazer todos os conteúdos. Até porque eu não tô falando só da categoria, tô falando também do Fausto, a gente tava acompanhando a briga do título do P1 e também onde a gente ia acabar no final das contas. Primeira desagulizada. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Já deixa aquele like, se inscreve no canal pra fortalecer a minha caminhada. A princípio, ano que vem, a nossa ideia é competir nas pistas na Ultimate Drift Light. Já já vai acabando as competições e vai começar a ter as lives lá na oficina, montando o projeto junto com vocês. Então, deixa o like, se inscreve, deixa aquele comentário, me ajuda da sua forma que você consegue. Essas são as formas 100% gratuitas que você pode ajudar demais no crescimento do canal. Primeira desagulizada. Então, eu sou o Raikamati, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu e... Eu sou o Raikamati. Eu sou o Raikamati. Teutão, eu sou o Raikamati. Eu sou o Raikamati. Legenda Adriana Zanotto